Eu às vezes, quando vejo, como creio que todos aqueles que aqui se encontram, em particular estudantes que sofrem isso na pele, e as suas famílias, aquelas reportagens onde se transacionam alojamentos a 600 a 700 euros mensais, que não são quartos, muito menos apartamentos, são camas de quartos, são apenas, enfim, 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, que se nós fôssemos fazer a conta ao valor intrínseco daquele pequeno espaço, é se calhar superior ao valor que se paga num hotel 5 estrelas, quando se arrenda uma suíte que tem muito mais espaço, que tem muito mais disponibilidade para, no fundo, dar e acolher de forma condigna o visitante. Mas, me dizia eu, quando nós assistimos a esse fenómeno, quando nós, ao olhar para ele, temos de ver não a cama que ali está, mas a cara, a cara da jovem ou do jovem que deixou de estudar, porque não tem dinheiro para poder pagar um valor tão exorbitante, de facto, os poderes públicos têm de investir também por razões de justiça, por razões de justiça, por razões de equidade mais profunda. Por isso, eu felicito a Universidade, felicito o Ministério da Educação, mas aí sou mais suspeito, felicito a Câmara Municipal, continuo a ser suspeito, enfim, felicito todos os poderes públicos, todos aqueles que têm responsabilidade, provindos de, agora sem nenhuma brincadeira, de todas as áreas políticas, de pensamento, ou então, pura e simplesmente, trabalhadores do serviço público, e estão aqui vários, de várias organizações, por terem olhado para este drama, para este problema, e, em vez de o contemplarem, começarem a resolvê-lo.